Algo Já me calhou Já me calhou O euro ao milhões Agora sim Agora sim E tenho dinheiro para as tentações Sempre fui viciado no jogo Na raspadinha No euro ao milhões Sempre gostei de brincar com o fogo Por isso já levei algumas lições Mas finalmente a sorte me calhou Depois de tanto dinheiro arriscar Estou feliz, minha vida mudou Digo a toda a gente, valeu apenas jogar Já me calhou, ai ai Já me calhou, ai ai Já me calhou o euro ao milhões Agora sim, ai ai Agora sim, ai ai Tenho dinheiro para as tentações Já me calhou, ai ai Já me calhou, ai ai Já me calhou o euro ao milhões Agora sim, ai ai Agora sim, ai ai Tenho dinheiro para as tentações Agora vou dar à minha criança Tudo de bom que um pai lhe pode dar Um bom futuro cheio de esperança Para que nada lhe venha a faltar E muita gente eu vou ajudar Também meus amigos e os meus pais E vou comprar um bom jaguar Uma casa na praia e muitas coisas mais Já me calhou, ai ai Já me calhou, ai ai Já me calhou o euro ao milhões Agora sim, ai ai Agora sim, ai ai Tenho dinheiro para as tentações Já me calhou, ai ai Já me calhou, ai ai Já me calhou o euro ao milhões Agora sim, ai ai Agora sim, ai ai Tenho dinheiro para as tentações Já me calhou, ai, ai, já me calhou, ai, ai, já me calhou o euro, milhões Agora sim, ai, ai, agora sim, ai, ai, tenho dinheiro para as tentações Já me calhou, ai, ai, já me calhou, ai, ai, já me calhou o euro, milhões Agora sim, ai, ai, agora sim, ai, ai, tenho dinheiro para as tentações